Bom dia, turma boa do canal AV+. Um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaína. Oferecimento da 1xbet, a 1xbet que é parceiraça do canal AV+. Você fortalece essa relação fazendo o simples. Vá aqui no primeiro comentário, tem um link. Você entra lá, pega a palavra promocional AV+. E aí você dobra a sua primeira aposta. Se você colocar 100, vai para 200. Aí você tem uma gordura para gastar uma parte dela, não gastar tudo. Olha só que maravilha. Você pode apostar no vencedor, no perdedor. Eu, por exemplo, adoro a NBA, o basquete norte-americano. Posso apostar também no basquete, apostar no meu Golden State Warriors, que perdeu aí recente para o Memphis, mas está na briga para chegar às semifinais. Então, a gente pode fazer aposta de tudo, pode correr atrás de tudo para a gente ganhar uma grana. Na 1xbet, paga rápido e paga bem. Olha, são vários assuntos todo dia que a gente pode falar, mas me chamou muito a atenção um assunto que toca diretamente o torcedor do Vasco. Eu respeito muito o jogador de futebol, a classe de futebol. Apesar de ser uma atividade profissional maravilhosa, porque você ganha dinheiro se divertindo. Você ganha dinheiro fazendo aquilo que todo mundo gosta de fazer aos domingos, aos sábados, jogando futebol. Olha só que maravilha, cara. Você está jogando bola, está ganhando dinheiro. E se você é muito bom, o que acontece às vezes nas peladas também, você ainda ganha mais. Você faz o sustento da sua vida jogando futebol. É ou não é uma grande vantagem? Não é um negócio legal. Eu respeito o jogador de futebol, não discuto a questão que envolve grana, o quanto que ele recebe. Acho muito delicado isso. Às vezes as pessoas cobram, a gente como jornalista. Ah, esse cara ganha tanto, esse cara ganha tanto. Eu me lembro quando o Raniel veio para o Vasco e que vazou uma informação de 115 mil reais de salários. Cara, eu não gostava. Quando a gente tinha que falar, por exemplo, da renovação do Germán Cano, ah, o Cano ganha 420 brutos, fora aí todos os descontos, chega a uns 300. Eu não gosto de falar do dinheiro alheio, porque eu acho que o jogador de futebol, ele recebe aquilo que ele pede. Alguém paga. Então eu acho que o jogador de futebol, ele tem um privilégio grande de jogar e de fazer uma atividade que é uma atividade lúdica. Jogar futebol é algo lúdico, é algo de brincadeira, de gozação, de entretenimento, esporte, você se cuida, você mantém um bom shape, apesar de que o pós-carreira é sempre complicado, porque você faz muitas viagens, você tem muito impacto, o futebol cada dia é mais duro, mais difícil. Nos anos 80, nos anos 90, então você tinha bola ruim, você tinha um uniforme que transpirava e você pesava o dobro, você tinha viagens muito mais difíceis. Então muita gente dos anos 80 e 90 paga preço até hoje. E não vai ser diferente também por parte dos jogadores de hoje em dia. Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui porque eu acho que o jogador, ele tem todo o direito, como qualquer profissional, de não ir bem. Eu posso sentar aqui e gravar 10, acorda, porque eu posso estar mal, posso gaguejar, posso não ter papo, posso não ter condição de trazer uma boa opinião. Mas o jogador de futebol, ele também pode. Claro, ele é muito mais cobrado, ainda mais quem joga em clubes grandes. E ontem o Nenê deu uma entrevista que eu até entendo, até compreendo, o fato dele querer tirar do centro do furacão o Zé Ricardo, que é um cara muito bacana. Eu já falei isso para vocês aqui, o Zé Ricardo é um sujeito ótimo, de fino trato, cara bacana, de alto nível, estudioso, mas que é aquilo, gente. Eu quero um treinador para o meu time, eu não quero ninguém para casar com a minha filha. Então eu acho que a gente quando critica, critica o profissional, não critica a pessoa. Porém, o jogador de futebol, ele tem também, às vezes, essa relação muito próxima. Tem jogador que não está nem aí, se o treinador foi embora, melhor ainda. Jogador de futebol é que nem criança, ele testa você todo dia, ele testa até você entregar. E aí ele vai te cobrar lá na frente. Mas existem casos, como por exemplo do Zé Ricardo, que o grupo gosta. Você vê nitidamente, o Yuri Lara já falou sobre isso, o Anderson Conceição falou sobre isso, o Quinteiro falou sobre isso. E agora a gente vê de novo um outro jogador importante, que é o Nenê, defender o treinador. Até aí, zero problema. Acho que o jogador de futebol precisa imputar a ele também, e eu falo sempre isso aqui, a responsabilidade, porque quem joga é jogador. O treinador, ele tem que ajustar o time, ele tem que orientar, ele tem que dar ao jogador a ideia daquilo que vai acontecer. Por análise, eu estava vendo ontem, ouvindo e vendo o podcast lá da Vasco TV, em que o Vaguinho e o Gustavo, o Gugu, entrevistaram o Roberto Dinamite, e teve um momento em que eles perguntaram ao Roberto da pré-eleição do Lopes. E o Lopes, ele fazia pré-eleções gigantescas, enormes, né? E aquela coisa prolongava, e o Roberto ia afundando, afundando no sofá. E o Lopes o chamou e disse, pô, Roberto, faz isso não, senão você vai me ferrar, pô. Pô, você é o capitão. E ele falou, Lopes, então faz uma coisa, dá uma diminuída aí também, na pré-eleção que está muito grande. Mas aí ele coloca uma vírgula e diz, o Lopes era muito detalhista, é aquele treinador que, poxa, faz isso, faz aquilo, esse jogador passa assim, esse jogador adversário cruza melhor com a direita, dá o fundo para ele, porque ele quando chega no fundo ele se atrapalha. Esse é o grande treinador. É o cara que dá todos os caminhos para os jogadores não errarem em campo. Então, o treinador tem uma participação muito grande, mas quem executa é o jogador. Porque se eu digo para você que é A, que é B, que é C, e você chega no campo e só faz o B e o C, porque esqueceu que o A também foi pedido, ou você não entendeu, você pode prejudicar o seu time. Então, o jogador tem uma parcela de culpa gigantesca, porque a instrução é dada. Mas quem monta a mesa, quem monta a peça, que nem aquelas coisas que você compra, às vezes, numa loja dessas de montar, vem lá a instrução, está lá direitinho, desenhado. Mas se você não monta, a incompetência é sua, você não sabe. Às vezes você contrata uma pessoa para montar um móvel, um rec, uma televisão para você, porque você não sabe fazer. Então, o jogador de futebol, ele tem uma parcela, eu diria que de 90% nisso. Porque o treinador pode, do lado de fora, dizer a ele, fulano, está faltando aquele A que a gente combinou. Se ele não ouve, ou se ele continua não entendendo, é uma perda de tempo. Porque o jogador de futebol que não entende, é complicado. Então, o jogador tem um caminho muito grande nessa responsabilidade. E o Nenê até foi bacana admitir isso. Mas eu não sei se ele admite muito mais para proteger o técnico Zé Ricardo do que para colocar na reta dos jogadores. Porque eu conheço muito jogador de futebol. Jogador de futebol, ele quando fala assim, ele está chateado porque vai perder um amigo. Não é porque o time não está agradando tanto a ele. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. De dizer que, poxa, mas o treinador pede, a gente não consegue fazer, a culpa é nossa. É como se ele dissesse, poxa, se a gente não cumpre o que ele fala, vai acabar sobrando para o treinador. Porque ele mesmo, o Nenê, em momento nenhum vai chegar numa coletiva e vai dizer, eu estou mal. Eu quero sair do time. Eu não quero ficar aqui. Eu acho que eu estou atrapalhando, vou pedir para ser substituído. Um treinador não. O treinador pode dizer, como falou segunda-feira na nossa live, o Júnior Lopes, que contou a história do Lopes em 1997, o ano mais vitorioso da vida dele, quando ele diz ao Eurico Miranda, dirigente do futebol do Vasco, Eurico, não quero mais ficar aqui. Não está legal. Eu estou pedindo para sair. O jogador, raras às vezes, que vai ter essa humbridade. Mas o que me chama muito a atenção, e olha, isso aí foi uma coisa que eu sei que aborreceu muita gente. O torcedor do Vasco ficou muito chateado. Porque o Nenê coloca algumas desculpas que eu já tinha dito aqui, que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer, ia pintar. O Vasco, segundo o Nenê, o jogador fica empolgado com a torcida e acaba desorganizando em campo. Ora, eu queria fazer uma pergunta ao Nenê. Primeiro, porque eu acho isso um absurdo. Eu acho que empolgação não te desorganiza. Eu acho que te concentra mais, te dá mais força. Você até procura ter mais foco, porque tem alguém do seu lado que diz, vai, vai que você vai conseguir. Imagina só um corredor na maratona, que tem aquelas pessoas todas ao largo da rua, dizendo, vai, cara, vai, você vai conseguir. Imagina só, aquilo ali para ele, ele desorganiza e erra o caminho. Ora, Nenê, não é desculpa, Nenê. E você citar o torcedor do Vasco, eu sei que você não fez por mal, como se o que o torcedor do Vasco fizesse estivesse prejudicando o time. Olha, eu acho que você foi muito infeliz. Eu acho que você não foi legal nessa manifestação, por mais que eu entenda que você não quis dizer isso. Eu acho que o que você quis dizer, e aí talvez seja o mais claro, que uma torcida que cobra tanto e cobra realmente, mas que ao mesmo tempo dá muito amor, dá muito tesão, dá muito incentivo, é uma torcida apaixonada, ela às vezes pode fazer jogador, e eu falei isso aqui segunda-feira, você há de lembrar disso na nossa live lá do canal Atenção Vascaínos. Isso borra jogador, que é o que tem acontecido. Jogadores têm sentido o incentivo. Não é desorganização em campo. É jogador que é muito grande o Vasco para ele. É gigantesco o Vasco para ele. Só que o Nenê não pode falar isso. Ele não pode dizer, poxa, o Lucas Oliveira, por exemplo, se tremeu domingo contra a Tombense. Porra, e contra a Tombense? Mas tudo bem, o estádio era todo do Vasco, a torcida estava ali em cima, só que esse torcedor estava, Lucas, vai para dentro, cara, você consegue, tenta. E ele errou todas, porque ele errou a primeira e a partir daí foi uma tragédia. Então, Nenê, não é uma questão do jogador de futebol ficar empolgado e se desorganizar. Vamos organizar as palavras, Nenê? Vamos dizer que você tenha dito em outras palavras. A empolgação da torcida, a força da torcida é muito grande para jogadores tão pequenos. É por aí, Nenê. O torcedor do Vasco não tem culpa de nada, muito pelo contrário. Aliás, não gosto nem de falar dessa palavra culpa. Olha, se tem uma coisa que eu detesto é ser populista. Eu detesto, eu não fico preocupado quando eu vou fazer um vídeo ou quando eu vou fazer uma live. Não, eu tenho que falar o que o povo quer ouvir. Eu tenho que falar para ter like. eu fico pé da vida quando as pessoas ainda acham isso de mim. Eu não sou assim. Eu aprendi na minha vida que a verdade é o melhor dos remédios. E ter opinião é coisa de homem. Acho que dar meias verdades, acho que fazer política, acho que dar uma roupagem ao que você falar é covardia. Ainda mais no país onde a gente vive há muitos anos. em que as pessoas estão cansadas de discurso. As pessoas estão de saco cheio de discurso, de desculpa. É aquilo que eu brinco com vocês para o mau amante até a cor da cueca atrapalha. Vamos parar de justificar os nossos insucessos pelos outros. Olhemos o nosso rabicó no espelho. Vamos olhar para a gente e dizer nossa, nós erramos. é tão legal a gente admitir que a gente não está jogando porra nenhuma. Não seria melhor, Nenê, você dizer, olha, o que está acontecendo é o seguinte, o time não está organizado, o Zé Ricardo passa, a gente não consegue porque a gente está sendo incompetente. A gente quer pedir desculpa ao torcedor porque o torcedor apoia, é um incentivo maravilhoso, quando a gente erra eles aplaudem, mas a gente não está conseguindo. Tem jogador porque o grupo é muito jovem que está sentindo, diga isso, Nenê, diga isso, não tenha medo de dizer, porque eu já ouvi isso de grandes dentro do Vasco, como Juninho Pernambucano, como Edmundo, como Roberto Dinamite, como o próprio Romário, caras que tinham personalidade e não tinham essa preocupação de fazer média com a torcida. Nenê, você é um grande jogador, eu admiro demais o seu futebol, acho injusto a sua inclusão na calçada da fama do Maracanã, é uma opinião minha, acho que você é um jogador muito mais paulista, francês, que merecia a mesma honraria no Parque dos Príncipes, por exemplo, do que no Maracanã, você não fez carreira no Maracanã, você jogou no Vasco embaixo, você jogou no Fluminense em baixa, mas respeito a sua condição de excelente jogador, até diria, você é um craque, você é um jogador muito diferenciado, na batida de bola, na sua entrega do jogo, no seu talento individual, mas acho que você tem que impor mais, até como um ex-capitão, mas um capitão, digamos assim, moral, não dá para você e o Anderson Conceição darem declarações como o Anderson disse domingo, não, o empate foi melhor, a gente conseguiu somar um ponto, não, cara, entendam, isso é o Vasco, vamos falar a verdade para esse torcedor que está de saco cheio e que é uma outra, o Vasco há dois anos joga sem torcida, e eu não consigo conceber porque para mim é o clube que mais se prejudicou porque a torcida do Vasco ganha jogo, a torcida do Vasco impediu a queda em 2018, e aí, como é que faz? Então, sem torcedor é o quê? É ausência de carinho? Isso era uma discussão que a gente tinha quando a pandemia estava iniciando, eu me lembro que eu conversava isso, eu dizia assim, será que esses meninos da base, por exemplo, vão jogar melhores porque não tem pressão? Nada, mas aí a gente ficava pensando, imagina se tem torcida, porra, eles iam se borrar, é o que está acontecendo hoje, é a mesma coisa, é o receio, é o medo, é a mãozinha na cabeça do PEC, é o Lucas Oliveira apavorado, e nada contra os meninos, mas vamos ser verdadeiros, vamos falar, o Vasco está pesado para eles, a pressão no Vasco é muito grande, eu sei disso, já falei isso, jogar no Vasco é brabo, é brabo, é só para a gente que tem, roxo, só, tem que ter muito corrones, como diria Louco Abreu, é para homem mesmo, é para o cara que, sabe, não tem, não tem problema, que o Raniel, por exemplo, teve uma vida braba, está aí metendo os gols dele, eu não acho que o Raniel esteja tremendo, pode não estar jogando bem, é diferente, então, eu penso, naquilo que o Nenê falou, primeiro, discordo frontalmente, acho que faltou o Nenê, dizer a verdade, talvez por política, ele quis defender o Zé Ricardo, e atirou para o outro lado, bota a culpa em todo mundo, Nenê, bota nos jogadores, os jogadores do Vasco estão sendo incompetentes, concordo com você, jogador tem que assumir a bronca, é muito fácil, zona de conforto, deu problema, tira o treinador, tira, bota outro, porque vai sair o Zé Ricardo, vai entrar o José, e aí vocês vão começar a tratar o José legal, até o José tirar você do time, ou tirar um outro do time, aí fica aquele mimimi nas internas, ou então, o José não tirar ninguém, ser político pra cacete, dar alegria para todo mundo, o time não jogar nada, porque vocês não estão jogando nada, e aí vão demitir o José, e a gente vai ficar nesse círculo vicioso, a verdade é a seguinte, primeiro, tira a torcida dessa história, e volta a dizer, não sou populista, não estou nem andando pra isso, eu quero dar a verdade, é real, pelo menos a minha é real, não sou dono da verdade, pelo amor de Deus, mas pra mim essa é real, não bota o torcedor nisso, sem fazer média nenhuma, não bota, o torcedor do Vasco, ele é lá em cima, cara, é pedestal, o que essa galera está sofrendo, o que esse torcedor é humilhado, e sacaneado, é palmas, o tempo todo, é pedir pelo amor de Deus, ajudem a gente, não abandonem, vai, mas apoia, quando o problema acontecer, incentiva, e a torcida do Vasco é assim, sempre foi, a torcida do Vasco, ressuscitou Alex Dias, ressuscitou Leandro Amaral, ressuscitou vários jogadores, que estavam mortos pro futebol, a torcida do Vasco fez, então, tira o torcedor, a culpa é dos jogadores, muito, e o Zé Ricardo, porque não consegue dar a esses jogadores, uma instrução, porque virou amizade, é o que eu falei ontem, amigos, amigos, negócio à parte, gente, sabe, eu conheço, e conheci treinadores icônicos, que eram legais, conviviam com todo mundo, mas na hora de botar o pau na mesa, vocês acham que, sexta-feira, em 1982, às vésperas da decisão com o Flamengo, foi fácil pro Lopes dizer, olha, cinco saem, palinha, você vai sair, fulano, você vai sair, você vai sair também, e vai entrar outro, vocês acham que foi fácil? Dizeram o Marco Antônio Rodrigues, que fez o gol do título, que ele ia ficar no banco? Mas isso é ser treinador, isso é ser comandante, e isso o jogador de futebol gosta, é a falta de alguém lá dentro, é a falta de um ex-jogador, de um cara grande lá dentro, que diga, Nenê, para de falar isso, Nenê, que negócio é esse, de falar que a torcida está, desorganizando o time? Ô, Anderson Conceição, que negócio é esse, de dizer que um ponto em Muriaé, contra Tom Benso é bom? Não, está faltando isso no Vasco, alguém que regule esses discursos, alguém que bote na cabeça desses caras, definitivamente, que eles jogam num clube foda, num clube gigante, entendam isso definitivamente, e parem de imputar ao torcedor a culpa, porque vocês ficaram dois anos jogando sem torcedor, e aí, qual é a desculpa, gente? Parem de dar desculpas, parem de ser maus amantes, troquem a cueca, façam a parceira, o parceiro ser mais bem atendido, vamos parar com isso, vamos mudar esse discurso, Nenê, gosto de você, mas tu foi muito mal, infeliz, e eu vou pedir ao torcedor do Vasco, não pega no pé do Nenê, o Nenê é muito importante para nós, é um cara que a gente tem que respeitar, tem 40 anos, e está aí na labuta, treina todo dia, está afim, está querendo, talvez para preservar, os amigos jogadores, e o amigo Zé Ricardo, ele tenha dado essa declaração, mas atingiu quem não deveria atingir, não, não deveria, dizer que o torcedor incentiva muito, e desorganiza o time, não é a torcida, Nenê, são seus companheiros, desculpe, se eles se desorganizam por conta de incentivo, imagina quando vai a, aí vai ser que nem o Everton, no primeiro Vasco Flamengo, que se escondia, para não receber a bola, foi o Lucas Oliveira domingo, esses jogadores, estão tremendo, para jogar no Vasco, morrendo de medo, de jogar no Vasco, e até compreensível, errado em mantê-los, tem que botar quem é destemido, como você Nenê, vamos para o pau, sábado é ganhar do CSA, é o Zé Ricardo acordar, é o Zé Ricardo dar um grito de independência, parar de ser, tão passivão, tão amigão, a gente precisa de mais profissionais, menos amigos, está muito confraria, está muito amizade, dentro do Vasco, a amizade, aquela música, cantar uma outra coisa, talvez a gente tenha que cantar, o hino do Vasco, vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, mudem a música, agora a torcida do Vasco não, por favor, está bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante, com o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, prazer sempre estar aqui, grande abraço, tchau turma, é aí,